Olá turminha do Perseiro e Mínio Maternal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o meu amigo Palhaço e a gente vai cantar uma musiquinha bem legal. Então vamos cantar uma musiquinha e eu quero que vocês aí de casa façam a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá? Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me mete medo. Tenho medo, sabe do quê? Da cara feia que a professora vai fazer. Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me mete medo. Tenho medo, sabe do quê? Da cara feia que o palhaço vai fazer. Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me mete medo. Tenho medo, sabe do quê? Da cara feia que você vai fazer. Eu estou esperando vocês fazerem a cara feia de vocês, tá bom? Um grande beijo da professora Lu. 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 Obrigado.